Oi pessoal, e hoje eu vim com esse vídeo, os meus recebidos de outubro, é, e hoje eu vim mostrar pra vocês esse envelopinho aqui ó, que eu recebi da minha parceria, Patrícia Películas de Unhas, um beijo ela que é minha parceira aqui no canal, você já deve ter visto no vídeo, eu acho que em junho, né, que ela enviou um recebido pra mim é, e agora ela me enviou esse outro recebido aqui, ó, e eu vou abrir e mostrar tudinho pra vocês vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o que que tem, o que que tem, o que que tem, o que que tem meu povo, minha pova, ó, é muito caprichosa, gente, olha só, veio dentro de um plásticozinho, ó, durinho olha só, veio dentro desse plásticozinho, muita cartela de películas, gente, in love, in love, Patrícia, in love películas de unhas, in love, Patrícia, películas de unhas essa unha que eu fiz hoje, gente, também é dela, olha só, a película, olha que linda essa película de animal print colorida e de coraçãozinho olha só que top ficou esse look eu amo, né, gente, película de unha, eu não faço unha sem ter película, né, todo mundo sabe e aí ela mandou, né, um, vários kits aqui algumas pra eu experimentar, né, que são lançamentos e outros, então, são algumas, né, aí pra eu tá tá usando aí nos meus looks e eu vou mostrar tudinho pra vocês primeiro eu vou tá mostrando essas daqui, ó olha que estampas lindas, gente então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui as novidadesinhas que ela me mandou olha só que lindeza eu gostaria muito de agradecer a Patrícia Películas de Unhas pelo carinho, pela confiança no meu trabalho olha quanta cartela é tudo meu, meu povo olha só que lindeza olha só de babuleta listadinha ai, essa daqui eu gamei, gente é muito linda eu amo, né, borboleta olha só e o telefone da Patrícia, então, é 021-9883-217-34 e você encontra aí também a paginazinha dela aí no Facebook, tá eu vou tá fazendo a minha unha aí com essa película, tá e vou tá botando a hashtag cantinho da Mili usa Patrícia Películas de Unhas tá e vou postar sempre no Facebook marcando a página dela você que gostaria de adquirir as suas películas não custa tão caro, gente a qualidade é excelente tá eu botei uma no pé acabei não conseguindo fazer a unha gente, eu fiquei mais de 15 dias com a película no pé, gente usando sapatilha tênis direto e não lascou vocês não tem ideia olha só que lindeza eu tô pasma, gente olha só quanta coisa linda tudo meu tudo meu tô pirando tô pirando tô pirando, gente tô pirando muito, 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 muito olha só eu amo película, né, gente olha só que lindezas de estampas que variedade olha só lindas, lindas, lindas ela mandou, gente em torno de 64 unidades de película nossa, eu tô muito, muito feliz é muita película, meu povo é muita película eu amei essa daqui, ó de âncora, né tem a minha, assim, de marinheiro, né que meu marido já é marinheiro olha só eu queria agradecer, né a Patrícia muito, muito, né a confiança no meu trabalho ela, né pede pra eu ir lá na página escolher o que eu quiser mesmo assim ela ainda manda mais às vezes até do que eu escolhi é a minha parceirona aqui do canal e agora eu vou mostrar, então pra vocês as rendas, né que dá no esmalte colorido que ela me enviou que são essas aqui olha só que são mais assim a linha mais premium né, gente da Patrícia tá a Patrícia é do Rio de Janeiro tá, gente você que mora aí no Rio de Janeiro fácilzinho aí de comprar mas ela também vende através da página pelo Brasil todo gente essa daqui olha só que linda ela fica meio a meio pra pintar em cima no esmalte preto fica preto com branco né, fica lindo e as novidades de lançamento que que a Patrícia me enviou aí né são as películas personalizadas você manda uma foto pra ela e ela faz a película com a foto que você quiser gente eu tô muito feliz eu tô muito emocionada ela fez uma película película personalizada gente eu tô madame gente eu tô muito contente ela fez uma película de unha com a capa do meu canal escrito Cantinho da Mili eu tô muito 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 contente olha isso aqui gente que tudo de bom e se você quiser uma película com a capa do seu canal com a sua foto com a foto do seu filho corre lá entra em contato com a Patrícia tá é Patrícia películas de unhas tem a paginazinha dela lá você pode tá procurando e as novidades aí do momento também foi uma ideia assim que eu fiz em parceria com ela eu tive essa ideia e falei ai Patrícia seria tão legal se você pudesse fazer uma película personalizada assim que tivesse muito a ver comigo e então pensando em mim nesse mundo nesse universo do Youtube ela fez pra mim personalizada de emoji gente olha que tudo gente eu amei demais essa película tô rica tô me sentindo madame olha só que coisa mais linda como que eu fiquei com essa película gente como que eu fiquei passada olha só e ela fez a película né que tem tudo a ver comigo dá like que dá like é de graça olha só que lindo a película dando joinha e essa aqui com o simbolozinho do Youtube gente olha só isso eu tô chocada chocada ficou muito lindo ficou muito muito legal esses aqui são mais alguns lançamentos da Patrícia né de películas que ela me enviou pra eu tá testando pra tá experimentando depois ela me mandou outros lançamentos que são as películas artesanais que eu nunca tinha experimentado da linha dela olha só que diva tô diva né gente não tem como não ficar diva com as películas dessas mandou também de lançamento as joias para unhas olha só que tudo mandou essa daqui pra mim gente é muito lindo olha isso gente filha única olha que tudo com essa pedrinha gente essa daqui é linda 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 olha só todas são lindas né eu não sei nem qual que eu vou estrear primeiro olha só e essa aqui gente é um trabalho muito lindo é um trabalho muito perfeito o que a gente vai dizer de tanta lindeza e tanta película eu vou ter película pro ano todo eu tô muito 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 contente né gente e como a Patrícia é muito ligada aqui no cantinho da Mili né muito ligada aqui no canal ela sabe como que eu amo as minhas inscritas queridas como que eu né valorizo todas vocês afinal de contas se não fossem vocês eu não estaria aqui ficando passada o tempo todo né povo então além desse recebido maravilhoso com todas essas novidades de lançamentos aí pra mim ela enviou também esse outro recebido aqui gente pra eu sortear pras minhas inscritas é isso aí e vai ter brinde por divulgação no canal é vai ter brinde no canal é por quê por quê por quê por quê povo porque eu não posso ficar passada sozinha nesse canal você vai ficar passada também junto comigo e olha só que lindezas de estampas que ela enviou pra vocês e se você quiser participar já já eu vou contar tudinho pra vocês como que tem que fazer tá olha só que lindezas de estampas olha só que carinho gente que carinho da Patrícia Películas de Unha ter esse carinho de enviar pra mim e enviar também pra eu estar presenteando aí as minhas amadas inscritas e se você é meu inscrito e quer ganhar pra sua namorada pra sua mãe pra sua tia pode também olha só quanta película gente é muita película gente eu tô muito muito feliz olha essa de corujinha gente já lembrei da minha amiga Bete Bete beijo pra você olha só e ela enviou alguns lançamentos também ó pras inscritas experimentarem aí mais corujinha fofa olha só essa que renda que vai no esmalte colorido gente é muita película linda o que a gente vai dizer de um recebido bafônico desse olha gente ela mandou uma igualzinha minha pra sortear e pras inscritas em breve você pode tá usando a mesma película do cantinho da milha olha que chique olha essa daqui de ancorazinha escolhi as estampas aí com muito carinho né gente pra vocês ó pensando aí nas dona maria e nas mulher de marinheiro tem a ancorazinha olha só olha só essa daqui são uma das minhas preferidas e também pra vocês do youtube vai ter do youtube de lançamento ó e essa aqui de emojizinho que é a minha preferida que eu amei que eu amei que eu amei olha só então gente eu queria agradecer a Patrícia Películas de Unhas por todo esse carinho ela é uma parceira muito querida aqui do canal já é o segundo recebido que eu recebo dela aqui no canal e agradeço a confiança no carinho a confiança no meu trabalho né e que essa parceria aí seja por muitos muitos anos tá e agora você que ficou interessada em experimentar uma película dessa hum olha só quanta película fofa gente olha só isso gente eu tô chocada eu estou em choque olha só quanta película linda gente tô perdendo o controle cadê o controle cadê o controle então se você quer ganhar alguma película dessa a gente tem o brinde por divulgação dos 10 mil inscritos rolando que vai acontecer aqui no canal no dia 20 de outubro as películas não vão entrar tá lá aquele brinde por divulgação é um e esse aqui é outro então como que vai ser gente eu vou deixar o link da página da Patrícia películas de unhas aqui na descrição desse vídeo tá e aí quando você acabar de ver o vídeo você corre lá na página da Patrícia e curte a página tá e só feito isso você que já é minha inscrita aqui no canal curtiu a página da Patrícia e você que interage aqui no canal e que vê os vídeos diariamente tá gente as pessoas que vê os vídeos todos os dias que realmente acompanham o canal durante toda a semana não é aquelas pessoas que vem duas, três vezes na semana são as pessoas que mais comentam que vem todos os dias aqui no canal que realmente acompanham muito do canal tá eu vou estar selecionando algumas inscritas pra enviar essas películas tá eu vou estar fazendo alguns kitzinhos aí porque da outra vez eu selecionei kitzinhos com seis, sete películas né pra poucas pessoas então o que eu pensei de repente mandar menos películas e mandar pra mais inscritas pra mais inscritas também ficarem felizes porque não adianta uma ter seis, sete películas e a outra não ter nenhuma então eu poderia estar mandando aí duas películas pra cada uma fazer feliz aí três inscritas tá não tô falando que eu vou mandar duas tá gente pode ser duas pode ser três eu vou ver ainda quantas pessoas né são até porque não são tantas assim as pessoas que acompanham diariamente tá então eu vou estar escolhendo as pessoas que mais interagem que mais comentam aí e vou fazer um vídeo falando quem são elas tá e eu vou enviando aí gradativamente não tô falando que eu vou mandar tudo de uma vez tá gente porque tem um envio sai caro então tipo assim esse mês eu vou selecionar aí umas três meninas mês que vem umas três meninas e vou assim selecionando aí por diante tá gente mas pelo menos aí até acabar as películas umas três meninas aí por mês tá mas é importante que você é primeiro ao ver esse vídeo clique em gostei pra mim tá dá o joinha que é de graça e é curta a página da Patrícia tá porque o que que vai acontecer se você foi escolhida tá pra receber a película e você não tiver curtido a página você vai ser automaticamente desconsiderada desclassificada e eu vou passar essa película pra uma outra menina que tenha curtido então só vão estar ali eu só vou escolher pessoas que já tenham visto o vídeo curtido tá gente se não tiver curtido eu não vou escolher eu só vou escolher as pessoas que curtiram e a página da Patrícia e que interagem e que interagem muito 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 todos os dias aqui no canal tá então se você acompanha diariamente sempre deixe seu like sempre deixe seu comentáriozinho aqui só curtir a página que você pode ser escolhida pra ganhar umas películas maravilhosas como essas aqui mais uma vez eu queria então agradecer né o carinho da Patrícia eu vou deixar também o telefone dela tá gente aqui na descrição desse vídeo se você gostou aí do meu recebido de outubro que eu tô feliz da vida né muito mais porque foi um recebido né em dobro gente que eu vou poder compartilhar aí vou poder compartilhar com as minhas inscritas o que mais que eu posso querer né gente eu ganhei presente vocês vão ganhar presente tá todo mundo feliz né e aí vocês também vão poder tá me acompanhando se você ainda não me adicionou no facebook me adiciona me segue lá no facebook Milena Martins entre parentes canal Cantinho da Mili tá e aí você vai ver lá as hashtags Cantinho da Mili usa Patrícia películas de unha e toda semana você vai acompanhar a minha unha nova e se inspirar aí nos meus looks novos de unha tá e tá sempre lá as cores que eu tô usando os esmaltes também que eu tô ganhando no meu recebido esse esmalte que eu tô usando é aquele esmalte que eu ganhei da Sunny Machado Sunny um beijo né no meu recebido né então sempre vai tá lá o esmaltezinho que eu tô usando a peliculazinha que eu tô usando e eu aproveito realmente pra indicar pra vocês e eu gostei muito que ela mandou pra eu poder tá enviando pra vocês pra que vocês experimentem junto comigo né gente é uma alegria muito grande as minhas inscritas poder tá experimentando o mesmo produto que eu né dividir aí um pouco com vocês e pra que vocês possam também provar essa maravilha de beleza e também de qualidade que é a Patrícia Película de Unha tá se você gostou desse vídeo dá aquele joinha dá joinha dá joinha no meu vídeo por quê por quê por quê por quê por quê povo por quê por quê que tem que dar joinha porque dar joinha é de graça se inscreva no canal até o próximo vídeo tchau 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 tchau